Songofi Teprere é um jogo de RPG, simulação e aventura em desenvolvimento. Nele o jogador deve construir e evoluir uma fazenda usando infinitas possibilidades para aprimorar sua terra. Dentre suas atividades estão explorar esse ambiente interagindo com diferentes pessoas enquanto cultiva mais de 60 tipos de plantas diferentes, incluindo vegetais, flores e frutas, cada uma com suas próprias peculiaridades e fases de crescimento, isso além de cuidar de animais com habilidades únicas que produzem recursos especiais, já com o progresso você poderá usar uma variedade de ferramentas culinárias para criar mais de 90 tipos de pratos, tudo isso enquanto atravessa o ciclo das 4 diferentes estações existentes nesse universo. Songofi Teprere está sendo desenvolvido para PC, já seu lançamento acontece em uma data ainda não definida de 2022, para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima! Welcome to the Rancher Town, you have just arrived! Look around and befriend some friendly townspeople! Take in the prairie's beautiful view! Build the town or hold events with the townspeople! Life is just as easy as that